E nesta noite comece a buscar o nome do Senhor, comece a invocar o Senhor Deus, Ele vai te visitar, Deus me manda persistir, Ele está aqui e quer te fazer uma bênção, e quer te dar uma bênção, busque o Senhor, Ele te conhece, Ele conhece o teu coração, e está vasculhando nesta noite.